Legendas por TIAGO ANDERSON Olá, Toktokers! Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de um dos principais personagens do Legendário, aquele que ficou mais tempo com um anel, à exceção do próprio Senhor do Escuro. O vídeo de hoje vai para o Daniel Amloth, Felipe Alves de Souza, Vitor Siossi, Luiz Gabriel Pereira, Lucas Nogueira Garcia, Vitor Aragon, Vincenzo Cagliari, Felipe Bravo Brach, T. Harris, Clayton da Rosa, Matheus Restinais, Matheus Oliveira, Guilherme Monteiro Guimarães e o Diego dos Santos Novaes. Como nós vimos lá no TT nº 117, que é sobre os Hobbits, e vejam o link desse vídeo aqui embaixo na descrição, dos três tipos de Hobbits, foram os Grados os últimos a saírem dos Vales Superiores do Rio Anduin e viajar para o outro lado das Montanhas Nevoentas. Daqui dos Vales Superiores do Rio Anduin, eles foram para o Oeste depois dos Pés Peludos e moraram por um tempo nos limites da Terra Parda. Somente em 1030 da Terceira Era, os Grados da Terra Parda chegam em Eriador. Mas em 1356 da Terceira Era, houve uma remigração dos Grados para as Terras Ermas, e isso na época em que o Rei dos Bruxos estava em Angmar. Próximo aos Campos de Elis, o mesmo lugar em que Isildur muito tempo antes encontrou a morte e um anel se perdeu do conhecimento das pessoas e virou lenda, ainda vivia um pequeno povo nas margens do Grande Rio, nas bordas das Terras Ermas. Esse povo fazia parte dos Grados, ou pelo menos eram parentes dos Pais dos Pais dos Grados, como Gandalf disse certa vez. Eles tinham mãos ágeis e pés silenciosos, amavam o Grande Rio Anduin e nadavam nele ou navegavam em pequenos barcos de junco. No meio desse povo havia uma família bem considerada, maior e mais rica do que as outras, sendo que era liderada por uma avó, que era a Grande Matriarca, uma senhora austera e conhecedora da história antiga do seu povo. Havia um indivíduo nessa família mais curioso que os demais e ávido por conhecimento. Seu nome era Sméagol, e ele se interessava por raízes e origens, e costumava mergulhar em lagos fundos, fazer escavações embaixo de árvores e novas plantas e abrir túneis em colinas verdes. Depois de um tempo, seu interesse deixou de ser os topos das colinas, as folhas das árvores e as flores, e sua atenção se voltou para baixo. Ele tinha um amigo chamado Deagle, que era parecido com ele, de olhos mais penetrantes, mas não tão rápido ou forte quanto Sméagol. Em 2463 da Terceira Era, o mesmo ano em que o Conselho Branco foi formado, por volta da época do aniversário de Sméagol, ele e Deagle resolvem pegar um barquinho bem cedo de manhã e ir até os Campos de Lys. Chegaram lá onde havia canteiros de íris e juncos em flor, e Sméagol foi fuçar nas margens enquanto Deagle ficou no barco pescando. De repente, um grande peixe fisgou a isca e acabou puxando Deagle para a água, e ele foi arrastado até o fundo. Quando ele percebeu algo brilhando no leito do rio, soltou a linha e conseguiu apanhar aquele objeto que brilhava. Depois subiu saltando bolhas, com plantas em seu cabelo e um monte de lama na mão, e nadou até a margem. E veja só! Quando limpou a lama, viu em sua mão um lindo anel de ouro que brilhava e resplandecia ao sol. Seu coração se alegrou. Mas Sméagol tinha ficado vigiando de trás de uma árvore, e enquanto Deagle se regozijava com o anel, Sméagol chegou devagar por trás dele. — Dê isso para nós, Deagle, meu querido — disse Sméagol sobre o ombro do amigo. — Por quê? — perguntou Deagle. — Porque é meu aniversário, meu querido, e eu quero isso — disse Sméagol. — Eu não ligo — disse Deagle. — Eu já lhe dei um presente de aniversário, que foi mais do que eu podia. — E encontrei isso, e vou ficar com ele. — Vai mesmo, meu querido — disse Sméagol, e segurou Deagle pela garganta e o estrangulou, porque o ouro era tão brilhante e bonito. Depois pôs o anel em seu dedo. E isso é tudo que se sabe da vida do pobre Deagle. A única coisa que se pode acrescentar é que Tolkien afirma que ele provavelmente era aparentado de Sméagol, como sem dúvidas eram todos aqueles membros daquela comunidade. Deagle era uma almazinha mesquinha, mas Sméagol era ainda mais mesquinho e ganancioso. Segundo Tolkien, entre os anos de 2463, quando um anel foi encontrado por Deagle, e nos 500 anos seguintes, quando Gandalf começou a estudar a fundo a história do anel, possivelmente os grados foram extintos, incluindo aquele povo do qual fazia parte Sméagol. Todos os hobbits demoravam a mudar, mas os remigrantes grados estavam voltando a uma vida mais selvagem e mais primitiva de comunidades pequenas e minguantes, enquanto o povo do Condado, nos 1.400 anos da ocupação destes, desenvolveram uma vida social mais estável e elaborada, na qual a importância do parentesco em seus sentimentos e costumes era auxiliada por tradições detalhadas, escritas e orais. Entre 2463 e o início das investigações especiais de Gandalf acerca do anel, quase 500 anos depois, eles de fato parecem ter se extinguido completamente, exceto, é claro, por Sméagol, ou ter fugido da sombra de Dol Guldur. Tolkien imaginava que Sméagol fosse um órfão, e dificilmente ele deu algum presente para alguém em seu aniversário, como era o costume dos hobbits, exceto o tributo para sua avó, e ainda assim de má vontade. Provavelmente ele deu apenas peixe, e possivelmente esse foi o motivo para ele ter saído de barco com Deagle, e é bem capaz que ele tenha dado um peixe pego pelo próprio parente que ele matou. Ninguém ficou sabendo que Deagle fora assassinado, pois seu corpo foi muito bem escondido. Quando Sméagol voltou, percebeu que ninguém podia vê-lo quando ele estava com o anel no dedo. Ele ficou muito satisfeito com isso e não contou para ninguém, e aproveitou essa nova habilidade para descobrir segredos e se aproveitar dos seus conhecimentos em feitos desonestos e maliciosos. Segundo Tolkien, o anel tinha lhe dado poderes de acordo com a sua estatura. Com o tempo, se tornou muito impopular entre seus parentes, que o evitavam quando ele estava visível. Eles o chutavam e ele lhes mordia os pés. Ele começou a roubar e andava por aí resmungando e gorgulejando, e foi daí que começaram a lhe chamar de Gollum. Eles o amaldiçoavam e mandavam ele ir embora, até que sua avó o expulsou da família e o pôs para fora de sua toca. Isso foi por volta de 2470 da Terceira Era, cerca de sete anos depois dele ter assassinado a Deagle. Nessa época, ele se escondeu nas Montanhas Nevoentas. Vagou sozinho, chorando um pouco pela dureza do mundo, e viajou o rio acima até chegar a um riacho que descia das montanhas, seguindo esse caminho. Capturava peixes em lagos fundos com dedos invisíveis e os comia crus. Num dia muito quente, quando se inclinava sobre um lago, sentiu algo queimando na sua nuca, e uma luz ofuscante que vinha da água doeu em seus olhos molhados. Surpreendeu-se com isso, pois havia quase esquecido da existência do Sol. Então pela última vez olhou para cima e o desafiou com o punho fechado. Mas quando abaixou os olhos, viu à sua frente, distantes, os topos das Montanhas Nevoentas, de onde vinha o riacho. E de repente pensou, debaixo daquelas montanhas deve ser um lugar fresco e de muita sombra. O Sol não poderia me olhar ali. As raízes dessas montanhas devem ser raízes de verdade. Deve haver grandes segredos enterrados lá que não foram descobertos desde o início. Então viajou de noite pelas montanhas, e encontrou uma pequena caverna da qual corria o riacho escuro, e fez o caminho rastejando, como uma larva entrando no coração das montanhas, e sumiu de todo o conhecimento. O Anel entrou nas sombras com ele, e nem mesmo quem o fez, quando seu poder começou a crescer novamente, pôde saber qualquer coisa sobre o assunto. Com o passar do tempo, Gollum não usava mais o Anel o tempo todo, já que ele ficou vivendo na escuridão das Montanhas Nevoentas. Mas o Anel ainda devorava sua mente, e ele vivia um tormento quase insuportável. O velho Esmígel usou o Anel por cerca de 500 anos, e assim como aconteceu na época de Isildur, quando tentavam voltar ao seu dono, mais uma vez o Anel abandonou seu portador. Gollum era mesquinho demais e nunca deixaria o lago escuro em que vivia embaixo da terra. Dessa forma, quando o Senhor dos Anéis acordou novamente e enviava seu pensamento escuro da Floresta das Trevas, o Anel abandonou Gollum em 2941 da Terceira Era. E foi apanhado pela pessoa mais improvável que se poderia imaginar, um bolseiro da Vila dos Hobbits. Mas a força do Senhor do Escuro não era a única em ação no mundo, e Bilbo havia sido realmente designado a encontrar o Um Anel. E aqui temos mais um ato de providência divina na obra de Tolkien. Como em outros vídeos aqui do canal, nós de vez em quando tentamos encontrar esses elementos cristãos no Legendário. Afinal de contas, o próprio Tolkien reconheceu que a história só é o que é devido à sua formação católica. Então é interessante fazermos esses apontamentos. Pois Gandalf fala expressamente para Frodo que, por trás disso havia algo mais em ação, além de qualquer desígnio de quem fez o Anel. Não posso dizer de modo mais direto. Bilbo estava designado a encontrar o Anel, e não por quem o fez. Nesse caso, você também estava designado a possuí-lo, e este pode ser um pensamento encorajador. Sobre Bilbo, as adivinhas no escuro e toda essa parte da história, eu acho melhor nós deixarmos para outros vídeos futuros, porque tem muitas coisas a serem ditas. Quando Gandalf encontra Gollum, este havia inventado uma história de que o Anel, ao qual ele chamava de presente de aniversário, havia sido dado por sua avó, que teria muitas coisas bonitas como aquela. Mas claro que isso era mentira. O assassinato de Deagle assombrava o Esmígulo, e sua mente acabou inventando uma defesa, dizendo que o precioso era o seu presente de aniversário, e por isso Deagle devia ter lhe dado o Anel. Como Gollum ficava inventando essas coisas, Gandalf precisou engrossar o tom e o ameaçou com fogo, até que ele falou a verdade. Depois de um ou dois anos que perderam o Anel para Bilbo, Gollum saiu das montanhas sentindo-se muito velho e faminto, mas sempre preso ao desejo do Anel. Ele sempre fazia seus caminhos de forma a evitar o sol e a lua, andando rápida e suavemente na calada da noite, se esgueirando e capturando criaturas amedrontadas ou imprudentes. Com nova comida e respirando um novo ar, ele ficou mais forte e corajoso, e achou o caminho da Floresta das Trevas. Ele chegou até Esgaroth e as Ruas de Valle, sempre espionando e ouvindo coisas secretamente. Escutou sobre os acontecimentos recentes, e muitas pessoas conheciam o nome de Bilbo e de onde ele tinha vindo. O próprio Gandalf confessou que eles não fizeram o segredo da viagem de volta. Quando descobriu onde morava Bilbo, Gollum começou sua viagem para o Oeste, mas alguma coisa o desviou de seu caminho. Os Elfos da Floresta seguiram seu rastro, mas não conseguiram encontrá-lo. Nessa época, sua presença foi notada na Floresta, pois falavam de uma criatura que bebia sangue, fuçava ninhos nas árvores e se arrastava para dentro de tocas em busca de filhotes, ou entrava em janelas procurando berços. Quando chegou à borda oeste da Floresta das Trevas, em 1951 da Terceira Era, o caminho de Gollum mudou de rumo, se desviando para o sul. Os Elfos perderam seu rastro. Como Gandalf estava na época preocupado com outras coisas, deixou Gollum seguir seu caminho, até que muito tempo depois voltou a seguir seu rastro. Em 2980 da Terceira Era, Gollum chega aos confins de Mordor e trava conhecimento com Laracna. Em 3009 da Terceira Era, Gandalf precisou contar com a ajuda de seu amigo Aragorn, o maior viajante e caçador daquela Era do mundo, para retomarem de tempo em tempo a caça a Gollum durante os oito anos seguintes. Os dois viajam pelas Terras Ermas, procurando nos Vales do Anduin, na Floresta das Trevas, em Rovanion, e até nas Montanhas da Sombra, nas fronteiras de Mordor, mas sem obter sucesso. Gandalf voltara sua atenção para outras coisas, pois tinha resolvido ir a Minas Tirith estudar os antigos pergaminhos de Isildur. Quando ele saiu então de Gondor, rumo ao norte, lhe chegaram mensagens de Loren dando conta de que Aragorn retornara de uma viagem, onde passou por muitos perigos, e com ele trouxe Gollum aprisionado. Descobriram que Gollum tinha ido a Mordor, já que aquele local atrai coisas malignas, e o Poder Escuro usava suas forças para reuni-las ali. Devido aos sussurros da Sombra no Sul e seu ódio pelo Oeste, Gollum acreditou que ali encontraria amigos que o ajudariam em sua vingança. Gollum ficou um longo tempo em Mordor sem ser percebido, e quando ele já estava indo embora, foi encontrado e capturado pelo inimigo. Através de Gollum, Sauron ficou sabendo de várias coisas, que o Um havia sido encontrado novamente, soube também do local da morte de Isildur, e soube também que aquele anel era realmente o Um, e também ele tomou conhecimento dos hobbits e do Condado. Em meio a torturas e sofrimentos nos calabouços de Mordor, Gollum viu o próprio Senhor do Escuro. Tanto é que ele percebeu a sua mão negra com quatro dedos, faltando aquele que Isildur havia cortado com os fragmentos de Nárcio. Quem acompanha o TT desde o início sabe que Sauron realmente tinha uma forma física humanoide e não era fisicamente aquele olhão gigante. Quem ainda não sabe sobre isso ou quer relembrar, veja lá os TTs nº 31 e 34 sobre a forma física de Sauron. Os links estão aqui embaixo na descrição. Segundo Aragorn, em 3017 da Terceira Era, ele já havia perdido as esperanças e voltava quando ele descobriu pegadas fofas numa poça lamacenta, pegadas que iam para longe de Mordor. Aragorn seguiu o rastro até os Pântanos Mortos, onde então encontrou Gollum espreitando a água. Gollum, com o corpo coberto de musgos, deu algumas mordidas em Aragorn e não revelou nada. Mas Aragorn o amordaçou e o amarrou pelo pescoço, e o fazia andar à sua frente durante a viagem, e tinha que vigiá-lo dia e noite. Gandalf e Aragorn entregaram Gollum para os Elfos da Floresta das Trevas, que o mantiveram preso, mas o tratavam com gentileza. E foi justamente por excesso de gentileza que Gollum conseguiu escapar dos Elfos de Thranduil. Música Receamos que o prisioneiro tenha recebido ajuda de outros, e que se saiba mais de nossos feitos do que poderíamos desejar. Guardamos essa criatura dia e noite a pedido de Gandalf, embora nos cansássemos muito com tal tarefa. Mas Gandalf pediu que ainda tivéssemos esperanças em relação à cura dele, e não tivemos coragem de mantê-lo constantemente em masmorras sob a terra, onde ele poderia de novo alimentar seus pensamentos negros. Nos dias de tempo bom, levávamos Gollum pela floresta, e havia ali uma árvore alta, distante das outras, na qual gostava de subir. Sempre o deixávamos subir até os galhos mais altos, até que sentisse o vento livre. Mas fazíamos guarda no pé da árvore. Um dia recusou-se a descer, e os guardas não quiseram subir atrás dele. Gollum tinha aprendido o truque de se pendurar nos galhos pelos pés tão bem quanto pelas mãos, então sentaram-se ao lado da árvore até noite alta. Foi exatamente naquela noite de verão, apesar de não ter lua nem estrelas, que os orcs nos atacaram de surpresa. Expulsamos-los depois de algum tempo. Eram ferozes e estavam em grande número, mas vinham das montanhas e não estavam acostumados às florestas. Quando a batalha terminou, descobrimos que Gollum tinha fugido, e seus guardas foram assassinados ou capturados. Então ficou claro que o ataque tinha sido feito para resgatá-lo, e que ele já sabia de antemão o que estava por acontecer. Como isso foi armado, não podemos saber, mas Gollum é esperto, e os espiões do inimigo são muitos. As criaturas escuras que tinham sido expulsas no ano da queda do dragão voltaram em grande número, e a Floresta das Trevas é agora um lugar maligno, exceto onde nosso reinado está sendo mantido. Os elfos da floresta ainda caçaram Gollum, mas quando chegaram perto de mais de Doggorduro, desistiram e acharam melhor não ir por aquele caminho. Em agosto de 3018, da Terceira Era, desaparecem todos os rastros de Gollum. Considera-se que, por volta dessa época, sendo caçado tanto pelos elfos quanto pelos servidores de Sauron, ele tenha se refugiado em Moria, mas quando finalmente descobriu o caminho para o Portão Oeste, ele não conseguiu sair. Só se ouve falar novamente de Gollum justamente quando a Sociedade do Anel passa por Moria, onde de alguma forma ele descobriu a trilha da Comitiva e ainda o seguiu até Lothlórien. E agora vou dar uma pausa na história do Gollum para falar um pouco de suas características. Como já falamos, Smiglo começou como um hobbit dos grados, com mãos ágeis e pés silenciosos. Quando ele começa a usar um anel, e até pelo modo de vida que ele levava, o seu corpo começa a sofrer alterações. Ele fica muito magro, a maioria dos dentes cai, e ele possivelmente só não se transformou em um espectro por causa da resistência natural dos hobbits, aquela fibra que é tantas vezes mencionada. Ali no fundo, na beira da água escura, vivia o velho Gollum, uma pequena criatura viscosa. Não sei de onde veio, nem quem ou o que ele era. Era um Gollum, escuro como a escuridão, exceto por dois grandes olhos redondos e pálidos no rosto magro. Tinha um pequeno barco e remava no lago quase sem nenhum ruído, pois era mesmo um lago, largo, profundo e extremamente frio. Ele impeleia o barco com os pés grandes pendendo das bordas, mas nunca erguia uma onda na água. Não ele. Olhos pálidos feito lamparinas. Ele procurava peixes cegos, que agarrava com os dedos longos num piscar de olhos. Gostava também de carne. Gostava de orques quando conseguia apanhá-los, mas tomava cuidado para que nunca o descobrissem. Ele apenas os estrangulava por trás quando algum descia sozinho até a beira da água enquanto ele rondava por ali. Era raro acontecer, pois os orques tinham a sensação de que havia algo desagradável espreitando lá embaixo, nas próprias raízes da montanha. Haviam chegado até o lago quando perfuravam os túneis, muito tempo atrás, e descobriram que não podiam avançar. Assim, sua estrada terminava naquela direção, e não havia motivo para irem ali, a não ser que o grande orque os mandasse. Algumas vezes eles sentiam vontade de comer peixe do lago, e algumas vezes nem orque nem peixe retornavam. Agora, a melhor descrição da aparência de Gollum que eu conheço foi dada pelo próprio Tolkien numa carta para Pauline Baines, aquela ilustradora preferida do Tolkien que o César falou lá na resenha do livro A Última Canção de Bilbo. Numa época, Pauline estava fazendo um mapa da Terra-média sob a orientação do Tolkien. Ela colocou no mapa, entre outros desenhos, uma representação do Gollum que não agradou muito a Tolkien. Então ele escreveu para ela dizendo como Gollum deveria ser visto. E essa carta não está incluída no livro As Cartas de J.R.R. Tolkien, mas nós tivemos acesso ao trechinho em que ele fala sobre Gollum. Gollum era, de acordo com Gandalf, do povo dos hobbits ribeirinhos, e portanto era um membro originário de uma pequena variedade da raça humana, embora ele tenha ficado deformado durante sua longa moradia no Lago Escuro. Ele tinha longas mãos e seus pés são descritos como palmados, como os de um cisne, mas tinham dedos capazes de pegar. Ele era muito magro, no Senhor dos Anéis emagrecido. Para seu tamanho, ele tinha uma cabeça grande e um pescoço longo e fino, olhos muito grandes, protuberantes e cabelo fino e liso. Ele é muitas vezes descrito como escuro ou negro. Em sua primeira menção, ele é escuro como a escuridão. Isso com certeza quer dizer apenas que ele não poderia ser visto por olhos comuns na caverna escura, exceto por seus olhos grandes e luminosos, similar à forma escura à noite. Mas isso não se aplica à forma escura rastejante como ele foi visto à luz da lua. Gollum nunca esteve despido. Ele tinha um bolso onde guardava o anel. Sua pele era branca, sem dúvidas empalidecida pela longa moradia na escuridão, e, posteriormente, devido à fome. Ele permanecia um ser humano, não um animal ou mero espantalho, mesmo que com a mente e corpo deformados. Um objeto de nojo, mas também de pena, para os que possuíam uma visão profunda, como Frodo teria. Não há razão para se indagar como ele possuía roupas ou as conseguia. Qualquer consideração acerca do conto mostrará que ele teve diversas oportunidades, seja por roubo ou por caridade, como dos Elfos da Floresta, durante a sua vida. Essa questão das roupas é interessante, pois sempre vemos artes conceituais, ou até mesmo lá nos filmes, o Gollum usando apenas uns trapos, que mais parece uma tanga. Pois o próprio Tolkien explica aí nessa carta que eu acabei de ler que ele usava roupas mesmo, inclusive com bolsos. Até mesmo lá no livro O Hobbit, em determinado momento, fala que Gollum pensou em todas as coisas que ele mesmo guardava nos bolsos, espinhas de peixe, dentes de orcs, conchas molhadas, um pedaço de asa de morcego, uma pedra pontuda para afiar as presas, e outras coisas desagradáveis. E falando em presas, o pobre Gollum só tinha seis dentes em sua vida, aparentemente Gollum tinha uma espécie de alergia ou forte aversão a coisas élficas. Quando Frodo e Sam utilizam uma corda élfica para amarrar Gollum, ele sofre dor. A partir daí, Frodo tem pena da criatura e o solta, e Sméagol promete ajudá-lo. Tem também a questão do Lembas, o pão de viagem élfico, que Gollum se recusa a comer. Cabe falar aqui uma curiosidade que está no Senhor dos Anéis, mas muita gente não sabe. Sméagol, na verdade, não é o nome original dele, pois o seu nome, na língua do dialeto humano dos moradores dos arredores dos Campos de Lys, era Trahaled. Esse era o nome verdadeiro dele e pelo qual ele era conhecido. Olha só o que Tolkien fala nos apêntices de O Senhor dos Anéis. Sméagol e Digol são equivalentes, construídos da mesma maneira dos nomes Trahaled, em tocador, insinuador, e Nahald, secreto, nas línguas do Norte. O nome Sméagol tem relação etimológica com a palavra Sméagol, que nós vimos lá no vídeo sobre os Hobbits, que significa toca. Portanto, Sméagol e Digol são, na verdade, traduções do Westerum, ou anglicizações de Trahaled e Nahald. Frodo e Sam se encontram com Gollum na Zem e Muil, e a partir daí, entre a animosidade de Sam e a compaixão de Frodo, Gollum acaba tendo uma função essencial no desfecho da demanda, já que ele foi o guia dos Hobbits até o coração de Mordor. Por sugestão de Gollum, os Hobbits não entram em Mordor através do Portão Negro, e sim dando a volta pelo Sul. No caminho, em Ithilien, quando os Dúnedain do Sul capturam Gollum no Lago Proibido, ele se sente traído por Frodo, e mais uma vez sua personalidade maligna reaparece. Uma grande traição de Gollum é na passagem por Cirith Ungolo, já que Gollum tinha um acordo com Laracna, e a Grande Aranha quase devora Frodo. Em breve, o César vai começar a falar aqui no TT sobre as Grandes Aranhas, um golem de Laracna e as da Floresta das Trevas. Mas antes de ir encontrar com Laracna para avisá-la de seu plano, quando Gollum volta ao acampamento dos Hobbits, ele observa Frodo dormindo e começa a se arrepender de verdade. Mas Sam acorda e começa a brigar com ele, então aquela chance de arrependimento foi perdida. Mais uma vez podemos destacar um motivo cristão na obra, qual seja, a piedade. Gandalf não só fala que Bilbo agiu certo ao não matar Esmigo quando teve chance, como ele acreditava que Gollum ainda tinha um papel a desempenhar na história. 1. Não vi e não quero ver, disse Frodo. Não consigo entender você. Quer dizer que você e os elfos deixaram-no viver depois de todas as coisas horríveis que fez? Agora, de qualquer modo, ele é tão mau quanto um orc, e um inimigo. Merece a morte. Merece? Ouso dizer que sim. Muitos que vivem merecem a morte, e alguns que morrem merecem viver. Você pode dar-lhes vida? Então não seja tão ávido para julgar e condenar alguém à morte, pois mesmo os muitos sábios não conseguem ver os dois lados. Não tenho muita esperança de que Gollum possa se curar antes de morrer, mas existe uma chance. E ele está ligado ao destino do Anel. Meu coração me diz que ele tem ainda algum tipo de função a desempenhar, para o bem ou para o mal, antes do fim, e quando a hora chegar, a pena de Bilbo pode governar o destino de muitos, e o seu também. De qualquer forma, não o matamos. Está muito velho e infeliz. Os elfos da floresta o mantêm preso, mas o tratam com toda a gentileza que tem em seus sábios corações. De fato, apesar de terem conseguido chegar nas fendas da Perdição, depois de tanto sofrimento, Frodo acabou falhando em sua missão. Foi graças a Gollum tomando um Anel naquele momento final, e depois caindo no fogo, que o Anel foi desfeito e a demanda resultou em sucesso. Frodo falhou, mas nem por isso deixou de merecer todas as honras. Afinal de contas, ele foi até onde pôde, dando o máximo de si. E Tolkien afirma que possivelmente nenhum outro em seu tempo teria conseguido fazer o mesmo. Mas isso é assunto para um vídeo futuro. Então é isso, pessoal. Hoje nós vimos um pouco da trajetória do pobre Sméagol, e de como foi sua participação nos acontecimentos relacionados ao Um Anel. Não esqueça de curtir esse vídeo, deixar seus comentários, e quem não está inscrito ainda, faça sua inscrição, e clique no sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo por aqui. Curtam nossa fanpage no Facebook e sigam nosso Twitter, e participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde. Todos os links estão aqui embaixo na descrição. Vocês já sabem que se forem comprar algum livro de Tolkien, ou que não seja de Tolkien, pela Amazon.com.br, utilizem os links do próprio Tolkien Talk que nós disponibilizamos para você poder ajudar a financiar o canal. Caso o link que você queira não esteja lá, fale com a gente que nós geramos o link para você. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau!